Hoje eu vou ensinar uma técnica poderosa para atrair uma pessoa desejada o mais rápido possível. Essa técnica é ideal para você que quer conquistar alguém, está apaixonado ou deseja reatar um relacionamento. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Para que essa técnica funcione, é essencial entender a importância de aumentar a sua frequência vibracional. Quanto maior a frequência, mais rápido você atrai a pessoa desejada. A frequência vibracional está diretamente ligada aos seus pensamentos e emoções. Então é fundamental estar calmo e confiante durante a técnica. Comece se preparando, mental e fisicamente. Tome um banho relaxante e se desejar, coloque uma música que te faça se sentir bem. Vá para um lugar tranquilo, onde você não seja perturbado. E se você quiser, você pode utilizar uma foto da pessoa. Ou pode visualizar essa pessoa mentalmente. Tanto faz. O que você achar melhor. Se você tiver alguma foto da pessoa, pode ser uma foto no celular, pode ser uma foto até a foto do WhatsApp, uma foto do Instagram, do Facebook, qualquer foto. Você pode colocar a foto na sua frente, bota o celular ali na sua frente e então olhe para a foto. O principal objetivo dessa técnica é aumentar a sua frequência vibracional. Olhe para a foto da pessoa e repita mentalmente ou em voz alta as seguintes frases. Você vem para mim, você volta para mim, você me ama, você me deseja, você me quer, você me procura. Sinta a verdade dessas palavras e deixe que elas preencham o seu coração de alegria. Sinta um contentamento enquanto você ouve essas frases. Vamos mais uma vez. Você vem para mim, você volta para mim, você me ama, você me deseja, você me quer, você me procura. Enquanto você repete essas frases, é importante que você sinta uma felicidade, um bem-estar, um contentamento. Imagine momentos felizes ao lado dessa pessoa. Imagine os beijos, os abraços, as risadas. Visualize que vocês estão compartilhando momentos maravilhosos juntos. Quanto mais alegria e prazer você sentir, maior será a sua frequência vibracional. Se você conseguir sorrir enquanto você faz essa técnica, isso significa que você atingiu uma alta frequência vibracional. Permita-se sentir essa felicidade e deixe ela fluir. Quanto mais intensamente você sentir essas emoções, mais rápida será a atração. Após terminar a técnica, mantenha a calma e a confiança. Evite verificar constantemente se a pessoa entrou em contato, se a pessoa te respondeu, se a pessoa mandou mensagem. Não faça isso. Confie que a técnica funcionou e siga com as suas atividades normalmente. Se necessário, repita a técnica todos os dias até alcançar o resultado desejado. Lembre-se de realizar essa técnica com intenções positivas, de felicidade. Evite sentimentos de carência ou de falta, porque esses sentimentos podem atrapalhar o processo. Acredite no poder da sua mente e na força da sua intenção. Com prática e dedicação, você vai ver resultados surpreendentes. Boa sorte e eu espero que você alcance os resultados desejados. Depois volte aqui e compartilhe a sua experiência. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até.